Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. Nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noção de informática para o concurso público do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nessa primeira aula eu vou falar sobre o tópico Funcionamento do Computador. Eu tenho um curso de informática com foco na banca Selecom e também provas anteriores da Selecom de todos os níveis de escolaridade. Para adquirir o material é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 22, que é o DDD, 998-587780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui e também curta o vídeo no início, que assim você vai me ajudar no crescimento do canal. Eu tenho um canal também do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu canal do WhatsApp vai estar abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso começaram dia 28 de outubro e vai até o dia 20 de novembro. A prova objetiva será no dia 17 de dezembro. Para os cargos de nível médio e superior, vão ser cobrados, na prova, 5 questões de informática, além das outras disciplinas. Nessa primeira aula, eu vou falar aqui do tópico 1, funcionamento do computador. Dentro desse assunto, eu vou falar de memórias tipo RAM e tipo ROM, que tem sido cobrado em provas anteriores da banca Selecom. Esse é meu curso de informática com foco na banca Selecom, que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. E como eu disse no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da Selecom, de nível médio e superior, que através delas, você pode estudar português, raciocínio lógico e informática. Então vamos lá. Vamos falar aí sobre memórias do tipo RAM e tipo ROM. Memória RAM, que significa memória de acesso aleatório, é uma memória volátil, quer dizer o que memória volátil? Que perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Outros tipos de memórias voláteis são os registradores, a memória cache, os semóis. A memória RAM também é chamada de memória principal. Todos os dados e programas que estão sendo executados pelo usuário, são carregados nesta memória. Então a memória RAM, essa plaquinha aqui que você está vendo, uma característica principal dela é que ela é volátil. E quando fala assim memória volátil, quer dizer o que? Que ela vai perder os dados dela, o conteúdo, quando o computador é desligado. O conteúdo só fica nela enquanto o computador está ligado. Desligou o computador, tudo é apagado, o que está na memória RAM. Beleza? E a memória RAM também é chamada de memória principal. Então pode cair na prova. Qual item abaixo é uma memória volátil? Aí pode cair memória RAM ou memória principal. Memória ROM. Agora a outra memória. Memória ROM. Memória somente de leitura. O significado. É uma memória não volátil. Não volátil. A memória RAM é volátil. A memória ROM é não volátil. Quer dizer o que? Que não perde o seu conteúdo quando o computador é desligado. A memória ROM já vem com programas gravados do fabricante. Alguns profissionais também a consideram uma memória principal. Há um programa que vem de fábrica na memória ROM que é o BIOS, que significa BIOS, sistema básico de entrada e saída. Este programa é encarregado de fazer toda a inicialização, o boot, do computador, reconhecendo os dispositivos de hardware instalados e prover as informações básicas para o funcionamento do computador. Outro programa que vem na ROM é o setup. Este é utilizado para configurar o programa da ROM BIOS. Ele permite, por exemplo, alterar a sequência de leitura inicial dos discos, alterar a hora do sistema, entre outras configurações. Permite também ver a temperatura do processador e forçar a reinicialização do computador caso a temperatura exceda a determinada no setup. Bom, a memória ROM, o que você tem que guardar dela, principalmente, é que ela é não volátil, aqui em cima. Quer dizer o que? Que ela não perde o conteúdo quando o computador é desligado. Ela é o inverso da memória RAM. Esta aqui é a memória ROM que já vem integrada na placa-mãe do computador, que é a maior placa do computador. Vamos resolver questões da banca Selecom e de outras bancas também, falando sobre essa parte aí que é memória RAM e memória ROM. Ó, a primeira questão é uma questão da Selecom de 2023, que foi para o concurso de dourados no Mato Grosso do Sul. Ó, uma memória é dita por ser volátil se o seu conteúdo é apagado quando o computador é desligado. Um tipo de memória volátil é a memória. Ó, uma memória é dita por ser volátil se o seu conteúdo é apagado quando o computador é desligado. Um tipo de memória volátil é qual memória? Quem é volátil? Memória RAM. A memória ROM é não volátil e as outras abaixo também são não voláteis, que é a memória flash e EEPROM. Só que a que você tem que guardar, a principal, é a ROM, que é não volátil, e a RAM, que é a memória volátil. Volátil quer dizer o quê? Que perde o seu conteúdo quando o computador é desligado. Outra questão da Selecom de 2023. Um tipo de memória que, durante o funcionamento normal do computador, é não volátil e pode ser usada apenas para a leitura dos dados armazenados nela, denomina-se memória, ó, um tipo de memória que, durante o funcionamento normal do computador, ela é o quê? Não volátil. Não volátil quer dizer o quê? Que ela não perde o seu conteúdo quando o computador é desligado. Memória não volátil é qual? Memória ROM, letra C. A letra A, a letra B e a letra D são memórias voláteis. Esse L1 aqui, ó, é a mesma coisa de memória cache. E a memória RAM, que nós já sabemos que ela é o quê? Volátil. Então, falou não volátil, memória ROM. Volátil, memória RAM. Assinale a alternativa com um dispositivo do tipo apenas volátil. Ó, qual item abaixo é uma memória volátil? Não tem memória RAM aqui nessa questão, mas tem outra memória que cai em prova também, que ela é volátil. E a resposta correta é memória cache, que eu falei lá no começo da aula. Memória cache, registradores e a memória RAM são voláteis. A memória de um computador está dividida em duas partes. Memória permanente e memória volátil. Ó, quando fala memória permanente, é aquela memória que não apaga o conteúdo quando o computador é desligado. Memória não volátil, tá? Permanente é não volátil. E memória volátil. Assinale qual das alternativas representa um tipo de memória volátil. Memória volátil, memória RAM. Os outros itens são todos memórias não voláteis. HD, memória RAM, DVD, disquete, pendrive. O pendrive é muito conhecido, né? Por exemplo, você salvou suas fotos no pendrive. Quando você tira o seu pendrive do computador, as fotos que estão nele vão ser apagadas? Não. Porque ele é não volátil. Ele é um dispositivo de memória permanente. Não apaga o conteúdo quando é desligado. Porque quando você tira o pendrive do computador, a energia dele sai. Ele não tem energia própria, o pendrive. Ele só vai ter energia quando você conecta ele no USB do computador. Beleza? Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só você seguir o passo a passo que está aí na sua tela. E se você não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal, você vai na página inicial do meu canal do YouTube, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final vai ter Comunidade. Você vai clicar em Comunidade, arrastar para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E se você ainda também não entrou no meu canal do WhatsApp, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula. E aí E aí